Fala pessoal, neste vídeo eu vou estar mostrando a solução para o erro 8024402C no Windows Update. Se você ainda utiliza o Windows 7 como sistema operacional e não consegue baixar as atualizações do Windows, neste vídeo eu mostro como resolver este tipo de erro. O erro 8024402C indica problemas de conexão ou algum conflito entre o seu computador e os servidores da Microsoft. Então para resolver este problema vamos abrir o CMD e vamos executar como administrador. Em seguida você vai digitar o seguinte comando. Agora basta pressionar a tecla Enter. Este comando redefine as configurações de proxy, onde gera o erro de conexão entre o Windows e o servidor de atualizações. Após executar o comando, recomendo você reiniciar o serviço do Windows Update. Você pode reiniciar utilizando a linha de comando NetStop WAUSERV. Este comando faz com que pare o serviço do Windows Update. Agora logo em seguida você vai digitar este outro comando. NetStart WAUSERV. E este comando vai iniciar novamente os serviços do Windows Update no seu computador. Depois disso você pode fechar o CMD e realizar uma nova verificação de atualizações através do Windows Update. E com este simples comando você consegue redefinir toda a configuração de proxy e também resolve o problema de conexão com o Windows Update. Pessoal, dica fácil, fácil, né? Então se te ajudou também, deixa o like para me ajudar. Se inscreva no canal para receber nossas atualizações. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho